Já estamos Tô marcando aqui já hein Raul Marcando Vamos tomando, vamos tomando Já foi 15 segundos agora aqui 30 segundos Ela vai tentar colocar na tela 1 minuto, 1 minuto Vamos lá, 1 minuto, atenção Não foi preciso, não foi preciso Ele ganhou, ganhou Nossa senhora, olha Olha só o arroto desse homem aqui Olha que desespero hein Meu Deus do céu, abalou toda a estrutura Aqui do estúdio Conseguiu, conseguiu Não deu pra você Cleide, faltou um pouquinho né Passou mal Mas acontece, acontece Acontece Mas é assim mesmo É assim mesmo, vomita mesmo Meu amigo, tomar uma garrafa dessa Direto, o indivíduo não consegue Né Isso aqui vai pro Youtube Vai pro Youtube, você que tá acompanhando aí O teste da garrafa Mas não é o teste da garrafinha né É o teste do refrigerante Tá aí, mas levou o 150 Mas levou Tá aí Valeu Vomitou tudo Mas tá aqui o dinheiro Tá aqui o dinheiro